A advocacia não é uma atuação meramente técnica. Exercício da profissão acontece dentro e fora do âmbito jurídico. A sociologia jurídica propõe a interpretação das leis no contexto das relações sociais. Dessa forma, o advogado possui a responsabilidade de esclarecer e traduzir, de forma acessível, informações e direitos à sociedade. Para isso, o advogado precisa estar aberto e buscar desenvolver competências específicas e democráticas para atender às demandas dos movimentos sociais. Tal posição é gerada a partir do reconhecimento de si mesmo como um indivíduo inacabado, que se constrói através da sua historicidade e da assunção da responsabilidade de formar-se e que estimula a emancipação das pessoas. A advocacia contemporânea evoluiu em relação ao modelo clássico, sendo fruto de uma transformação social profunda, que precisa seguir se adaptando de forma sensível sempre. Legenda Adriana Zanotto